E então chegamos o dia de nos preparar mesmo para a celebração do perdão, celebração da festa da reconciliação, vai ser nesta sexta, então qual é a tarefa que vai nos preparar? Exatamente preparar o ambiente na sua casa, onde você vai celebrar, vai convidar aqueles que moram com você, vai marcar, é sexta-feira, sete e meia da noite, prepara aí a televisão, prepara o computador ou o seu próprio telefone e chama as pessoas que moram na mesma casa, coloca no seu grupo de WhatsApp, o lembrete, chama os seus amigos do Facebook, chama todo mundo, compartilha essa notícia para que mais pessoas possam celebrar conosco amanhã, esta é a primeira coisa, preparar o ambiente e convidar, quem mora perto, quem mora com você, então vai participar no mesmo horário e quem mora longe vai ser convidado pelos meios eletrônicos. depois você vai ter uma vela, vai acender uma vela na hora certa, quando anoitecer amanhã, quando começar a nossa celebração, você tenha então uma vela, você tenha também a palavra de Deus aberta, a Sagrada Escritura, a Bíblia destacada numa mesa aí, você vai preparar um ambiente bem bonito, uma vela, Sagrada Escritura e uma bacia com água, uma jarra com água, porque nós vamos fazer o gesto de purificação, nós vamos lavar as mãos, então vela, uma Bíblia e uma jarra com água e uma bacia, para a gente fazer o gesto de purificação e quem quiser vai também preparar aí uns quitutizinhos para o final, porque a reconciliação nos faz companheiros, companheiros é aqueles que partilham o pão, então bate uma broa, bate um bolo, são essas as tarefas então, prepararmos-nos bem para esse momento, vela, Bíblia, jarra com água e uma bacia e toalha e bolo no final, quem quiser, para a gente fazer, e claro, vocês vão tirar o retrato disso, vão tirar uma fotografia para mandar para nós, nesse número que aparece no seu vídeo, vocês vão registrar isso num retrato bem bonito, para a gente fazer o nosso mural virtual, a gente quer que essa celebração seja vivenciada também aí nas casas, é a celebração do perdão, nas casas, resgatando que a nossa casa é uma igreja doméstica.